Salve, salve, Santista Depressivo de todo o Brasil, de todo mundo, aqui quem fala é o Elian Carvalho, desde já peço seu like, se inscreva no canal, 1 a 100 mil inscritos, like, compartilha, vamos que vamos aí, tamo junto. Se possível, por favor, se inscreva no Falando de Santos FC, 1 mil inscritos, teve a live aqui, pós-jogo, e por favor, lá, histórias do Peixão, tamo junto, os próximos histórias do Peixão, época do Pelé, vai ficar top, hein, galera. E, cara, esse vídeo aí, especial aos nossos inscritos, o Michel, aqui do Grajaú, Santista Fanático, toda a família dele, mandou um abração pro Gui aqui, né, e eu vou fazer vídeo de homenagem a ele aí, um abraço pra ele, pra mãe dele que assiste o canal, super fã do Santos Depressivo, É, ele tem uma loja G Capes, aqui no Shopping 21, no Grajaú, pra quem conhece, ganha esse boné aqui, fera, e, cara, gente boa, camiseta, jaqueta, óculos, tem de tudo lá, cara, roupa, acessório, à vontade lá, galera, passa lá, compra, quem é do Grajaú, e quem tá assistindo aí, pudesse se inscrever no Instagram, G Capes, Underline 21, Fortalece aí, que é um Santista, gente como a gente, Santista, então, bora que bora. Vamos à análise do jogo, o Santos perdeu pra Joazeirense, 2x0, apesar da derrota, o Santos tá classificado pras quartas de final da Copa do Brasil, é, uma noite, assim, geralmente se fala pra esquecer, eu já sou do que falo, é pra se lembrar o resto da temporada, pra não cometer os erros que foi cometido nesta noite de quinta-feira, vou falar dos dois gols, é, o primeiro, e depois do, do jogo em si, né, o primeiro gol é um jogado onde o, o Ângelo, carrega a bola, erra o passe, assim, se entra no jogo atento, ligado, não erraria o passe, né, mas entra desligado num jogo de mata-mata, não pode, errou o passe, o Pará passou certo pra receber o passe, só que ao Ângelo errar, o lado direito ficou um buraco, aí o Pará não teve culpa, o jogador da Joazeirense cruzou, e o Ian, que a gente falou aqui, fez 1x0, de cabeça, né, o Felipe Jona tá bem mais baixo que ele, vai complicado. Em seguida, numa cobrança de falta, o João Paulo saiu todo atrapalhado, mas conseguiu socar a bola, jogador da Joazeirense inteligente, rapidamente cruzou pra área, a zaga toda do Santos saiu, exceto Wagner, Leonardo e Felipe Jona, acabou acontecendo, deixou no mínimo uns 3, 4 em condições legais, Joazeirense fez 2x0, de cabeça, e foi um sofrimento danado, o campo muito ruim, quase impossível se praticar futebol no campo, muito ruim, pra um time de Série A que é acostumado a jogar com o campo bom, tudo, atrapalha, né, então por isso, o Santos, na minha opinião, errou feio na estratégia de querer ficar tocando bola, não dá, cara. Igual aquele jogo contra o Barcelona que a gente perdeu em casa, campo totalmente encharcado, o Olan insistindo pro Santos sair tocando, não dá, cara, tem jogo que não dá, tem que jogar feio, aciona os pontos mais rápidos, os pontos mais rápidos que pode, e lá eles tentam uma jogada individual ou cruzar na área, não dá pra ir tentar chegar no adversário tocando, o campo não permite, e o Santos errou muito nisso, o Santos entregou diversas bolas pro Joazeirense, graças a Deus que não foram competentes fazer mais gols, né, no começo do segundo tempo teve uma cabeçada que o João Paulo fez uma grande defesa, e o jogador não conseguiu finalizar no rebote, se faz o gol ali, certamente a chance de tomar um quarto gol e ir pros pênaltis era enorme, e avaliando o jogo em si, não pode fazer uma partida má dessa, o campo é ruim, horroroso o campo, sim, isso eu concordo, mas não pode jogar mal desse jeito, nem chutar no gol, o Santos chutou, nem correndo nada, pelo amor de Deus, acho que teve um chute no gol do Lucas Braga no final do jogo, é uma vergonha, é uma vergonha o jogo de hoje, é um absurdo, um monte de jogadores querendo uma oportunidade e jogar mal desse jeito, não pode, pelo amor de Deus, o Wagner para eu dou um desconto, o Balieiro eu dou um desconto, principalmente o Balieiro, porque ele é volante, se eu não me engano, acho que eu tenho o mesmo tanto de altura que o Balieiro, não dá para improvisar o menino de zagueiro, ele não tem culpa, erro do Diniz, não pode. Se não tem o zagueiro ali para jogar, coloca o reserva, se o reserva não joga, coloca o da base, mas se tem uma posição que você não pode improvisar, é de zagueiro, não pode improvisar. Se tem uma coisa que eu aprendi no futebol é isso. Aí, meu amigo, foi complicado, no segundo tempo o Diniz corrigiu esse erro, colocou o Kaique na zaga, o Balieiro onde ele joga ali de volante, aí ao menos o Santos parou de sofrer, ficou com a bola ali e garantiu a classificação. Depois de um longo tempo, se não me engano, o Santos vai às quartas de final, e assim, o time não joga junto, isso é verdade também, não tem um entrosamento? Sim, é verdade, o campo é ruim? Sim. Mas para mim não justifica jogar tão mal do jeito que o Santos jogou, cara, sem dar um chute no gol a menos, é inadmissível. Com todo respeito ao Juazeirense, o Santos foi dominado completamente para o time da quarta divisão, gente. Pelo amor de Deus, não pode. Aí fica, às vezes tem hora que a gente tem que dar razão ao treinador. Gente, o tempo todo pede o Ângelo, o menino tem a chance e não faz absolutamente nada no jogo. Aí, às vezes, a gente tem que parar para pensar, pô, se o técnico não coloca, ele treina todo dia, a gente não está lá todo dia no treino. Se o cara não coloca para jogar é porque tem alguma coisa, entendeu? Mas, cara, eu vou avaliar jogador, jogador aqui. O João Paulo hoje também não foi bem, voltou a errar na saída de bola o tempo todo. No primeiro gol ali, beleza, no segundo ele saiu assim, acho que ele saiu meio estabanado, mas se recuperou na boa defesa no segundo tempo. Parar, foi muito mal. O Balheiro, não vou crucificar, não vou falar do menino. Na minha opinião, ele já provou que tem potencial sim, é útil para o elenco. Colocaram o cara na zaga, não é culpa dele. O Palha, você vê que é bom zagueiro. Eu queria que o Santos trouxesse um zagueiro experiente, que ele, e bom, né, queria elevar mais ainda o nível do Wagner Palha. Ele é bom jogador mesmo. Felipe Jonas está mal, errou nos dois gols. Muito mal. Um, ele errou no primeiro gol, que ele perdeu a disputa de cabeça. Segundo gol, ele deu condições. O Ivonei... Tentou saída de bola ali e tudo, mas também bem abaixo, né? Zanosseli Pirani, o Barolo, que é um canal de São Paulo, ele fala que tem hora que o jogador joga tão mal constante, que a opinião tem que ser contra o C, contra o V. É o caso do Pirani, né? Contra o C, contra o V. Muito mal. Me assusta a queda de rendimento dele. É assustador que vem jogando mal. E cada jogo vem piorando. Isso está me preocupando. Zanosseli também, mal também na partida. O Ângelo, mal também. Não é ser corneta, mas jogou mal. Bruno Marques foi mal. O Marcos Leonardo, muito mal. Mal conseguiram pegar na bola. E o Diniz também hoje tem muita parcela, viu? O Diniz improvisou um volante baixo na zaga e colocou dois centroavantes pra jogar junto. A gente fez um vídeo aí recente, viu? Que eu falei. Não dá nem pro Raniel, nem pro Marcos Leonardo, nem pro Bruno Marques ser titular do Santos, gente. É um caso que o Rueda, nem que seja por empréstimo, vai ter que trazer um centroavante. Os três não têm condição de jogar no Santos, cara. Não dá, não dá. É desesperador, cara. O quão mal eles jogam, tecnicamente falando. Muito abaixo. Não tem condições. E o Diniz errou nesses dois aspectos. Ou joga o Bruno Marques ou joga o Marcos Leonardo. Os dois juntos não dá pra jogar. Já fica a direção pro Diniz aí. E, cara, no geral, assim, muito mal a partida do Santos. Acho que o único lado positivo que eu vejo é que classificamos, cara. Há um tempo a gente não classificava na Copa do Brasil, pras quartas de final. Classificamos. E agora, cara, não pode errar. O bicho pega. Não dá pra errar mais. Esse é o lado bom, né? E outra, apesar das más partidas nos últimos jogos, estamos nas quartas da Sul-Americana, nas quartas da Copa do Brasil. E ali no meio de tabela no Brasileiro. Pro ano de reconstrução, dá pra melhorar um pouco? Dá. Mas, cara, os Frank Barranco estão morrindo. Já vi muitas vezes o Santos estar em boa fase aí e sendo eliminado precoce. Então, estamos indo. Que fica a lição. Não dá mais pra errar do jeito que erramos nesses jogos com a Juazeirense. Não dá pra errar. E com o Independiente também. Não dá mais pra errar desse jeito. Beleza? Obrigado por ter assistido aí o vídeo. Tamo junto. Siga lá. Gcaps Underline 21. O inscrito aí. O Michel Santista. Vamos fortalecer ele lá no Instagram. Tamo junto. Abraço, Nação Santista. Até o próximo vídeo. Tchau.